O que está acontecendo agora é uma coisa extraordinariamente interessante no sentido de uma consciência criada do que se que fica a votar e do que se que fica nesse momento em diretas já. Nós estamos falando do futuro, da verdadeira reforma política do Brasil que está se dando de baixo para cima. É essa reforma política de votação diretas já imediatamente para tudo. Nós temos que isso aí vai se seguir da ideia de uma constituinte. Nós precisamos multiplicar a cara do Congresso. A ideia de que uma eleição, há pouco tempo atrás se falava de uma eleição, não tinha tanta importância. Muita gente está querendo votar. A molecada agora está descobrindo o porquê de votar e votar direito para tirar esse pernil bandido dos 300 picareta do Congresso e votar 300 pessoas nossas que estão pessoas ligadas na melhoria do Brasil, na mudança política do Brasil. Não é só luta por música, eu estou aqui mais como cidadão, mas a grávida geral é para todo mundo. É só a gente participar, é só a gente trazer uma mensagem direta, democrática. Eu acho que é isso, é uma troca de experiência musical e de paralisação, que é o melhor. Fazer um evento como esse hoje, trazer tanta gente, representa o quanto há uma insatisfação, uma vontade de votar. E nesse sentido, os artistas podem colaborar também. Estão falando, cantando, usando a imagem a favor daquilo que eles acreditam. E é o que eu faço, é o que eu também acredito. E estou aqui junto com todo mundo, em prol de um bem maior país, para a população. A gente tem país melhor para todos. Esse ato é para a gente recuperar o nosso status democrático e não deixar que os populistas compõem o seu projeto dentro do nosso país, da nossa região. Porque é direta já, na sua cena. Direta já, porque a gente é um governo legítimo do poder, com o risco e o poder. E a gente precisa reclamar o nosso estado de direito e remodelar a nossa democracia, que está por lá e até lá. Obrigado.